Pois é pessoal, a gente agora quando começa o inverno já vamos tendo umas doresitas, né? Uma dor aqui, uma dor ali... Mas sabem isso é a falta de vitamina D. É verdade. Não podem tomar a A, nem tomar a B, nem tomar a C. Só podem tomar se for D. Se não for D, vocês não queiram, ok? Vamos lá então. Vitamina D! Eu só quero se foder! Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? Minha mulher está de rir, eu vou morrer. Eu já nem sinto o cheiro de calhão. Eu estou por aqui, o instrumento é passar mal. Eu já tomei e termina saindo eu. Tomei a ser também, não é diga-touro. Meu amorzinho, como vou sobreviver? Ela logo respondeu, só falta tomar. Tem vitamina A, tem vitamina B, mas é sacerdote, eu só quero se foder. Tem vitamina A, tem vitamina B, mas é sacerdote, eu só quero se foder. Tem vitamina A, tem vitamina B, mas é sacerdote, eu só quero se foder. Tem vitamina A, tem vitamina B, mas é sacerdote, eu só quero se foder. Tem vitamina A, tem vitamina B, mas é sacerdote, eu só quero se foder. Tem vitamina B, mas é sacerdote, eu só quero se foder. Tem vitamina B, mas é sacerdote, eu só quero se foder. E vitamina saidei Tomei a ser também da mania dor Ela não se movou sobreviver Ela logo respondeu só falta do mar Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é se azer o quê? Eu só quero te perder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é se azer o quê? Eu só quero te perder Eu só quero te perder Se não perder eu não quero não Essa vitamina faz muito bem Tira as dores, tira tudo, a manha Meu Deus, disseram-me o que é que eu vou fazer Minha mulher está de diante, eu vou morrer Eu já nem sinto o cheiro de calhar Estou para aqui, estou mesmo a passar mal Eu já tomei vitamina saidei Tomei a ser também da mania dor Meu amor, se eu vou sobreviver Ela logo respondeu só falta do mar Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é se azer o quê? Eu só quero te perder Tem vitamina A, tem vitamina B Mas é se azer o quê? Eu só quero te perder Meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer Minha mulher está de diante, eu vou morrer Eu já nem sinto o cheiro de calhar Estou para aqui, estou mesmo a passar mal Eu já tomei vitamina saidei Tomei a ser também da mania dor Meu amor, se eu vou sobreviver Ela logo respondeu só falta do mar Tem vitamina A, tem vitamina D Mas é se azer o quê? Eu só quero te perder Tem vitamina A, tem vitamina D Mas é se azer o quê? Eu só quero te perder Tem vitamina A, tem vitamina D Mas é se azer o quê? Eu só quero te perder Tem vitamina A, tem vitamina D Mas é se azer o quê? Eu só quero te perder Tem vitamina A, tem vitamina D Mas é se azer o quê? Eu só quero te perder Tem vitamina A, tem vitamina D Mas é se azer o quê? Eu só quero te perder Mas é se azer o quê? Eu só quero te perder Se não poder, eu não quero Não quero, não Tem que ceder Babalho, babalho Agora vamos ao mais uma, vai lá Dizem que ando perdido, perdido sozinho, sozinho não estou Tenho o que mais importa, que é ter o amor que Deus me mandou Todos até na vista, de longe dos olhos, não do coração Quando a distância é maior, além do amor e dobra a razão Quando a tristeza me bate, chega a saudade, vai-se sempre pensar O teu desejo mais forte é ver, tudo em que poderes estar Triste como um triste filha, dá-lá poder, dá-lá dizer Quando a tristeza me sai, hoje é o nosso pai, eu vou entender Olá, sozinho Sozinho Não estou Sozinho Não estou Sozinho Sozinho Não estou Sozinho Sozinho Não estou Não estou Sozinho Não estou Sozinho Eapa! Maria Na quarta-feira Gostar-nos de um beijo na carnescida à tarde E na quinta em Alfama Fica atento à agenda, eu estou aqui um trocaio Dizem que é de sorprendido, perdido sozinho, sozinho não estou Tenho o que mais se importa que é ter o amor, que é mesmo o amor Pode-se atender à lista de nós, de zoares, não depuração Quando a distância é maior, há ainda o amor e dobra a razão Quando a tristeza me faz, chega à saudade, basta-me pensar O que que deseja mais forte é ter o bem que poder estar Isto é só que triste, sim, é nada a fazer, nada a dizer Tudo o espírito está cansado, isto é o nosso vale, eu volto a dizer E agora, como é que é? Sozinho Sozinho Não estou Sozinho Não estou Sozinho Sozinho Não estou Sozinho 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 Não estou Sozinho 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 Não estou Sozinho Sozinho Música Sozinho não estou, 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 sozinho não Não estou, sozinho, não estou, sozinho, não estou, sozinho, não estou. Boa! É verdade, é verdade. E Rita, como é que você está? Está boa? Também está tudo bem, graças a Deus. Obrigado por vir. Sabe quem é que eu encontrei quando teve cá de férias? A Milena. Encontrei-a assim sem querer. Está linda, muito linda. Obrigado. Boa noite. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpar a ousadia. Essa menina é um desejo do céu. Vem aqui, bora! Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha. Vai me desculpar a ousadia. Essa menina é um desejo do céu. Eu me desculpar a ousadia. Eu me desculpar a ousadia. Eu me desculpar a ousadia. Dona Maria, deixa eu namorar a sua filha, vai me desculpar a ousadia, essa menina é o desejo do céu, que Deus tem coragem, não fala o desejo. Ainda a minha filha, que Deus tem coragem, não fala o desejo. E camisa larga, o homem pra trás Tem na hora da novela que a senhora gosta mais A mesma vez que nós nos movimos Sua filha me deixou desse jeito Ela nas falas, que assim eu lembrava Mas hoje eu não vou lá sentar, levar o nome pra casa Dona Maria, deixou namorar a sua filha Vai me desculpar a outra tira Essa menina é um desejo no céu Vai me desculpar a Dona Maria Deixa ela namorar a sua filha Vai me desculpar a nossa tira Essa menina é um desejo no céu E desculpar a chuva fora ao piso Opa, Dona Maria E desculpar a minha filha Vem na hora da nutella Que a senhora gosta amada Faz três dias que eu não moro Sua filha me deixou de teixeiro Pelo asfalta E com a senhora é brava Mas hoje não vou aceitar Levar o não pra casa Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me descompanhar Osanita Essa menina é um desejo No céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Vai me descompanhar Osanita Essa menina é um desejo E Deus me cruzou Fora o aviso Opa, Dona Maria Fora o aviso O aviso Dona Maria, deixa eu devolver a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa menina não deseja no céu Dona Maria, deixa eu devolver a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa menina não deseja no céu E Deus me deixa eu devolver a minha fé Dona Maria, deixa eu devolver a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa menina não deseja no céu Dona Maria, deixa eu devolver a sua filha Vai me desculpar a ousadia Essa menina não deseja no céu E Deus me deixa eu devolver a sua filha Dona Maria, deixa eu devolver a sua filha Dona Maria Tchau 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 Amém. Esta é que é boa, vou meter a perninha. Vem na Dona Maria e na filha. Quero estar mais perto do teu olhar. Eu não me engano se muda, o que só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Pode dizer em baixinha e grandida, agora é a nossa vez. Vou marcar o meu corpo, a frase mais bela que existe de amor. E prometi nos meus beijos, que só nos teus beijos se quero viver. E quando acordás, eu quero lá estar. E vais perceber que o sol que te procura sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Relaxa e deixa de fazer-te sorrir. É ao teu lado que eu me sinto diferente. É ao teu, só teu. Eu quero estar, vai ter todo o teu olhar. E a dia já disse tudo, e só nos teus olhos eu posso ver. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Pode dizer em baixinha e grandida, agora é a nossa vez. Vou marcar o meu corpo, a frase mais bela que existe de amor. E prometi nos meus beijos, que só nos teus beijos se quero viver. É a mensagem privada. É quando acordás, eu quero lá estar. E vais perceber que o sol que te procura sempre foi teu. Eu quero estar ao teu lado pra sempre. Eu acho que deixa de fazer-te sorrir. Eu acho que deixa de fazer-te sorrir. Eu acho que deixa de fazer-te sorrir. E ia já nesse mundo, só nos teus olhos eu quero ver. Eu quero gritar, ainda que me falte a voz. Pode dizer em baixinha e na vida agora é a nossa vez. Vou marcar o teu corpo, a frase mais bela que existe de amor. E para me ver nos meus bens, só nos meus bens, eu quero te ver E para acordar, eu quero lá estar E mais não saber que sou o que me procura, chego, fico e vou lá Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o meu, sou teu Ele vai estar do vosso lado, tenho a certeza Sois gente muito boa Ah, eu quero aprender a navar e as piscinas de Castelo Verão Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, sou teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, sou teu Eu quero estar ao teu lado para sempre Relaxa e deixa de fazer-te sorrir É ao teu lado que eu me sinto diferente É o teu, sou teu Oh, oh, oh Oh, 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 oh E me cantando, a me sempre dançando, Se te chamar eu ouro, a boca de filha é minha. Se te chamar esse o rato, esse que é o meu ser o sábado, É a mesma que se te. Ai, é de filha, de filha, de filha, de filha, de filha. Que a luma de filha, da minha filha. Ai, é de filha, de filha, de filha, de filha, de filha. Que a luma de filha inteira, para ganhar a sua vida. Olé, olé, eu gostava de ser cigano, Eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano. Olé, olé, eu gostava de ser cigano, Eu gostava de ser cigano, eu gostava de ser cigano. Se inscreva no canal Estava-me sentindo Para amarrar aquela manhã Com os meus filhos salvados E irei cantando Cantando e sinto dançando E senti também um orgulho Com a minha vida E irei cantando Cantando e sinto dançando E senti também um orgulho Com a minha vida Se inscreva no canal Estava-me sentindo Estava-me sentindo Ai, é tecina É tecina de canto-sabeira Andava-me pera e feira Para ganhar-me sorrida Ai, é tecina É tecina de canto-sabeira E era tecina de canto-sabeira Para ganhar-me sorrida Vamos lá Cantando, cantando e cantando, me sinto a triunho, como a minha filha. Estava no desidero, para andar na caramã, com os bichos filhos ao lado. Estava no desidero, cantando e cantando, cantando e cantando, me sinto a marido al mundo, como a minha filha. Estava no desidero, cantando e cantando, me sinto a triunho, me sinto a marido al mundo, como a minha filha. Estava no desidero, cantando e cantando, me sinto a triunho, que sinto a triunho, que sinto a triunho, Estava no desidero, cantando e cantando, me sinto a marido al mundo, como a minha filha. Estava no desidero, cantando e cantando, me sinto a marido al mundo, como a minha filha. Estava no desidero, cantando e cantando, me sinto a marido al mundo, como a minha filha. Estava no desidero, cantando e cantando, me sinto a marido al mundo, como a minha filha. Estava no desidero, cantando e cantando, me sinto a marido al mundo, como a minha filha. Estava no desidero, cantando e cantando, me sinto a marido al mundo, como a minha filha. Estava no desidero, cantando e cantando, me sinto a marido al mundo, como a minha filha. Estava no desidero, cantando e cantando, me sinto a marido al mundo, como a minha filha. Música Música Obrigado, boa! Música 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 Música